Cinco dias, uma hora, dez e nove, eu nunca vejo O relógio conta as horas, enquanto eu conto nos dedos E todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando E eu já não sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? O avançado no 15 e a gente suando Ateu já no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? O avançado no 15 e a gente suando Ateu já no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez e nove, eu não te vejo O relógio vai passando, enquanto eu conto nos dedos E todos os beijos que eu não te dei E a saudade acumulando, acumulando E eu já não sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? O avançado no 15 e a gente suando Ateu já no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? O avançado no 15 e a gente suando Ateu já no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você E já pensou? O avançado no 15 e a gente suando Ateu já no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Oh, padrinho E já pensou? O avançado no 15 e a gente suando Ateu já no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e rapariguei A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de um doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e rapariguei A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de um doutor Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de um doutorzinho Alô pra mim, chegou o 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 doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô papai, chegou! Se a próxima chega ao vivo Ô, da trem! Vem com nós, vem com nós Vem comigo mesmo, vem comigo Se a próxima chega ao vivo Você pediu o juramento Acabou com o meu casamento Jurou em cima do altar E pra sempre a minha mãe mentira Foi amor de mentira E o sonho de ter uma filha Nosso apartamento, minha casa e minha vida Um carro popular A viagem que eu ia marcar O sonho acabou Acabou, acabou Acabou Vai começar de novo Beber de novo Chorar de novo A salvação me dá pra vai pro povo Eu vou tentar Eu vou tentar E acertar o jogo O que era bom Eu errei Você não cumpriu o juramento Acabou com o meu casamento Jurou em cima do altar E pra sempre a minha mãe mentira Foi amor de mentira E o sonho de ter uma filha E o sonho de ter uma filha Nosso apartamento, minha casa e minha vida Um carro popular A viagem que eu ia marcar O sonho acabou Acabou, acabou Vai começar de novo Vai começar de novo Beber de novo Chorar de novo A salvação me dá pra vai pro povo Eu vou tentar E acertar o jogo Vai começar de novo Beber de novo Chorar de novo A salvação me dá pra vai pro povo Eu vou tentar E acertar o jogo Vai começar de novo Beber de novo Chorar de novo A salvação me dá pra vai pro povo Eu vou tentar E acertar o jogo Vai começar de novo Beber de novo Chorar de novo A salvação me dá pra vai pro povo Eu vou tentar E acertar o jogo O que é o amor É reino Oh, Patrícia, ao vivo, pai Vem do Jack Essa aqui é minha Eu vou dedicar especialmente Às mulheres gostosas de todo Simbora Bora, tio Bora, 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 bora Essa mulher É uma loucura Sem essa mulher Meu Deus Ai, que tortura Ela me fez Ela me deixa normal Sem essa mulher Meu Deus Eu vou passar a mão Essa mulher É uma loucura Sem essa mulher Meu Deus Ai, que tortura Ela me fez E será mal Quem é essa mulher Eu vou passar a mão Brigadeira Ela tem os perigos Gostoso de amar Um jeito marcioso Pra gente se amar Ela é gostosa É saborosa Deliciosa Ela é demais É boa, surda É tesuda E quando me beijo É carinhosa demais Ela é gostosa É saborosa Deliciosa Ela é demais É boa, surda Ela é tesuda E quando me beijo É carinhosa demais Você tem os perigos Essa mulher É uma loucura Sem essa mulher Meu Deus Ai, que tortura Ela me fez E deixa normal Sem essa mulher Meu Deus Essa mulher É uma loucura Sem essa mulher Meu Deus Ai, que tortura Ela me fez E deixa normal E essa mulher Meu Deus Eu vou passar mal Ela tem os perigos Um gostoso De amar Um jeito marcioso Pra gente se amar Ela é gostosa É saborosa Deliciosa Ela é demais É boa, surda Ela é tesuda E quando me beijo É carinhosa demais Ela é gostosa É saborosa Deliciosa Ela é demais É boa, surda Ela é tesuda E quando me beijo É carinhosa demais Ela tem o jeito Dostoso de amar O jeito marcioso Pra gente se amar Ela é gostosa É saborosa Deliciosa Ela é demais É boa, surda Ela é tesuda Quando me beijo É carinhosa demais Eu disse Ela é gostosa É saborosa Deliciosa Ela é demais É bola, surda Ela é tesuda E quando me beijo É carinhosa demais Isso é Jack Segura, três Isso é Francis Jack, menino Quando eu fico uma semana sem você Meu corpo inteiro Pega o fogo Sedente de prazer Eu vou pagar o telefone Escuta a sua voz Eu me arrepio todo Morrendo de vontade de você E aí É Ê É O desejo moral Eu te quero demais Amor assim não existe E você é meu dentiste Faz amor comigo a noite inteira Faz amor comigo angle e deixa adormecer Faz amor comigo a noite inteira Não dá sossego Vem ser mesmo Faz, 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 faz Faz amor comigo a noite inteira Faz amor comigo, não me deixa adormecer Faz amor comigo a noite inteira Me dá sossego, vem ser medo Faz, 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 faz Vem na roça, que eu amo de aqui Seu dia é meu, seu dia Por fim, por uma semana sem você Meu corpo inteiro pega fogo Depende de prazer Luta com o teu amor, escuta a tua voz Eu me arrepio todo Morrendo de vontade de você O desejo voraz, eu te quero demais Amor assim não existe, você é meu dediz Faz amor comigo a noite inteira Faz amor comigo, não me deixa adormecer Faz amor comigo a noite inteira Me dá sossego, vem ser medo Faz, faz, faz Faz amor comigo a noite inteira Faz amor comigo, não me deixa adormecer Faz amor comigo a noite inteira Me dá sossego, vem ser medo Faz, 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 faz Vai, faz amor comigo, faz, 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 faz Vai, faz amor comigo, faz, 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 faz Tem que fazer amor comigo mesmo? Oh, chacão, onde é que? Coladinho, bora, 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 bora É o Swig, pai! Se é Francis! Chega! Eu amo o egocinho, já sabia, já sabia Eu desresava, sonhava Tanto, tanto e até Algo bom e gostei Pra amo todo dia ter Sua companhia da metade Saudade Juntar com a solidão Me troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, só a esperar De noite e dia, essa vida bandida sem te amar Se você pudesse, o dia seria eu Se você soubesse o que aconteceu Posso que o destino cruzou Seu companhia, o companhia Foi, amor Traga-me, foi, amor E meu coração sentiu Quando o tempo eu se apaixonou Eu te amei Me entreten que mais Eu mereço essa saudade A vontade que você me faz Você não queria agonia de estar Madrugada fria, só a desfeira Noite e dia, essa vida bandida sem te amar Se você pudesse, o dia seria eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Oi, amor Traga-me, foi, amor Que meu coração sentiu Quando o tempo eu se apaixonou Eu te amei Me entreten que mais Eu mereço essa saudade A vontade que você me faz Foi, amor Pra mim foi, amor E meu coração sentiu Quando o tempo eu se apaixonou Eu te amei Me entreten que mais Eu mereço essa saudade A vontade que você me faz Princesqueque do Anocha Isso aqui não é pra quem quer não Pra quem pode Não entra não Mas só vai Sei que tô parado nesse posto a mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas esquece agora É que eu marquei com ela aqui Espere mais um pouco Ela deve tá chegando aí Peçando, pê, diz Tô passando que eu amarei bem E eu só tenho essa saudade Sem Tudo que eu tinha pra Pra ficar bonito Pra ficar bonitinho E eu só tenho essa saudade Aô Diz Aô, freitista Aô, freitista Na guitarra dele O ba-ba-ba Três, ciga Segura Pensando bem Eu tô assando que ela nem vem E essa festa não tá de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Diz Aô, freitista Nesse encontro eu vou gastar com ela E tirem da reserva Põe só dez no carro Dos outros noventa Deixa pra um bebê Até ela aparecer Aô, freitista Nesse encontro eu vou gastar com ela E tirem da reserva Põe só dez no carro Dos outros noventa Deixa pra um bebê Até ela aparecer Aô, freitista Nesse encontro eu vou gastar com ela E tirem da reserva Põe só dez no carro Dos outros noventa Deixa pra um bebê Até ela aparecer Aô, freitista Aô, freitista Aô, freitista Como é que eu posso gostar de alguém Tão complicada Tão complicada Toda vez que eu preciso Eu não dou atenção Pô, é ruim Aí tá hoje Se está a questão Eu estou longe, você fala Sou perto, vi na cara Olha, tá acabada a nossa tara Fica o pé, seu medo Maldobro tem deflê Mas você não dá pra suportar Porém quem faz isso É muito Maldrata O Jack que te ama Meu Deus do céu Que olhada estranha Só o aloce quando eu joga lá Aí Oh, my love Fica de boa Mas depois explode Depois do my love Depois do my love Ela se estressa Eu desço o sacode Aí Tu amo o my love Tu amo o my love Fica de boa Mas depois explode Depois do my love Depois do my love Ela se estressa Eu desço o sacode Sim Como é que eu posso gostar de amor E nasci Tão complicada Toda vez que eu preciso Ela não dá atenção Aí dá um cista que são Eu sou longe Você fala Sou perto E vira a cara Olha, tá acabando A nossa cara Te confesso É o medo Todo mundo tem deflê Mas você não dá pra suportar Porém quem faz isso É muita burrice Vão tratar o cara Que te ama É o meu Deus do céu Agora pra ficar bonita Eu quero ver as minhas mulheres Cantando comigo Diz Eu disse Fica de boa Mas pode ser mais alto Pode ser mais alto E tudo Ela se estressa Eu desço o sacode Ai Tu amo o my love Tu amo o my love Fica de boa Mas eu Ela se estressa Eu desço o sacode Quem gostou Faz barulho, hein, menino Todo mundo Joga Joga Segura A trimestral Para as mulheres Beija minha boca em eu Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Mas é caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa o seu marido E vem me procurar Eu já sei o que dizer É que suas coisas Pode vir pra cá Sou seu defensor Eu vou te proteger Obrigado, menina Perdeu, pai Diz Você desce Você desceu ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Segura a trem Segura a trem Beza minha boca e eu me trago o tom Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Mas é caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido, vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Seu céu defensor, quem sabe solta a voz Perder as mulheres Você é só melar sozinha São as mulheres carentes Perder o pai Escuta o que eu vou lhe dizer Você batia e maltratava Eu passo o que ela quer fazer Perder o pai Agora ela é minha Você é só melar sozinha E é sobreaproveitada Perder o pai Mulher na nação pra sofrer Escuta o que eu vou lhe dizer Você batia e maltratava Eu passo o que ela quer fazer Hoje eu tô aqui, tô menino Só vim me desculpar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Do meio do seu lado Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter ela Te amar de verdade E a culpa não foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago é nunca ser amado De verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante que não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado De verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não vai ser fiel Agora eu quero saber Tem alguma mancha aqui, tem? Nossa E aí, Doutrin Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter ela Te amar de verdade E a culpa não foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago é nunca ser amado De verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado De verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Amante não vai casar Amante não vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado E o preço que eu pago é nunca ser amado Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não desaliança e véu E o preço que eu pago é nunca ser amante Até tentando Até tentando Até tentando Até tentando conseguir me segurar E revoltar e de saber como ela tá Ela volta de um ano É nosso cantão Eu dou um gole e choro Eu dou um gole e choro Minha vida parou Minha vida dela andou Aí que eu vou beber Nos dois, João E me descendo Ai que saudade do caramba Ai que saudade do caramba Que eu tô Desligando Se não eu vou morrer Ai que saudade do caramba Que eu tô Coração não entendendo que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desligando Desligando Esse ai-faz Se não eu vou morrer Eu vou A mão não pode Tudo bem ou não É minha senha Não vai pra você, João Até tentando Consegui me segurar E revoltar e de saber Como ela tá Ela volta de um ano Eu dou um gole e choro Eu dou um gole e choro Minha vida parou E cadê ela andou Aí que eu vou beber Nos dois, João E me descendo Ai que saudade do caramba Que eu tô Desligando Esse ai-faz Se não eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou O coração não entendeu Que acabou Ai que saudade do caramba Eu vou Desligando Esse ai-faz Se não eu vou morrer Eu vou Oh,udsman Seleciona o menino Quem tá ali Lindo noto desse tempo E eu jurando que era ele Me traia na minha cara Mas quei lá no café Foi o último Salva a voz, salva a voz Te dei Você voou em uma terra Aí me fez Solta a voz Coração Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo que eu sou é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Oh, mulher malvada, menino Você é pra se enxerga, bibaço Diretamente do meu condom amarelo Pra todo o Brasil Olha o senhor, olha o senhor Olha o senhor, menino Só que bom E ganhou todo esse tempo E eu jurando que era eu Com o seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Foi o último a saber Se tem amor Eu fui fiel Obrigado, menino Em um hotel Aí me fez Sobra a voz Sobra a voz em cada conjeca Que vem errado, vai Coração Coração de osso Todo que eu sou é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo que eu sou é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Quem tá feliz Salta o gritão, é menino Segura a baixa A bola é força É, agora tá com o tempo Agora diz que ama E que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Eu tô caindo fora Você não percebeu Mas espiou Caí na rotina Você despedou Eu só queria um pouco De carinho Fica tranquila, amor Tanto fingir A bola é força, vai A bola é força, amor Igual em sono Igual eu não vou Agora vê se aprende A dar valor Bota a minha sede Vem fazer Amor A bola é força, amor Igual em sono Embora eu não vou Agora vê se aprende A dar valor Bota a minha sede Vem fazer Amor É, agora tá com o tempo De se desculpar Agora diz que amo Também te amo, minha linda Chega um oi pra ti Fora Arruma em minha mala Eu tô caindo fora Você não percebeu Mas espiou Caí na rotina Você despedou Eu só queria um pouco De carinho Fica amor Que eu tô fingindo Solta a voz Solta a voz, mulher Solta a voz, vai Amara A bola é força, amor Igual em sono Embora eu não vou Agora vê se aprende A dar valor Bota a minha sede Vem fazer Amor Amara A bola é força, amor Igual em sono Embora eu não vou Agora vê se aprende A dar valor Bota a minha sede Vem fazer Amor Segura Para a baixa, amor Só que até apaixonada Quer dar comida assim Vem com o Jack Ser feliz pra mim Não custa caro Se você tá do lado Eu me sento tão bem Você sempre me enganha Na manhã Que mistério você tem Arrumei as mãos Não dá de nascer Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Não deu meus dados Já tô namorando Antes de você aceitar Quero te assumir pro Brasil Solta a voz Eu quero ouvir pro Brasil Solta a voz Porque eu te amo Menos de menos de um mês Nossa, como tem mulher apaixonada Arrumei as mãos Não dá de nascer Não dá de nascer Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Segundo eu te falar Quero te amar cada vez Quero te amar cada vez Mas o que na vida ninguém fez Você fez de menos de um mês Boladinho, bora, 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 bora Seu time! Na vida se sofreu Me disse alguma coisa que entrou Aí procuraram ali passageiro Daí nas quatro chegou Um mês que não tem gostou de ver Aí lembrou de mim, amigo meu Aí lembrou de mim, amigo meu Eu sou uma pontada Lembrou da ponta cega O trono vai gelar Na minha coberta Se alguém perdeu E você tá esperando Eu era E você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco de meta Se alguém perdeu E você tá esperando Eu era 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 Aí você se lembra Que a gente se completa Vai voltar pra mim Vai voltar pra mim Se for um pouco de meta Se alguém perdeu E você tá esperando Eu era 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 Esse cara Eu era Eu era Você Eu era 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 Nossa relação não é exemplo pra nenhum casal Ninguém aprova, ninguém aposta Só mais gente sabe onde isso vai chegar Dois aposto que nascerão pra se completar Me ame se colocar mais, sabe ver se o povo fala demais Se não dá certo a gente começa de novo, de novo Me ame se colocar mais, se o povo fala demais Se não dá certo a gente começa de novo Me ame se colocar mais, sabe ver se o povo fala demais Se não dá certo a gente começa de novo, de novo, de novo Me ame se colocar mais, se o povo fala demais Se não dá certo a gente começa de novo, de novo Você morava no meu coração O tempo todo a chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vá morar no vento da decepção Você foi na minha vida A pior em quina Você foi na minha vida A pior em quina Você foi despejada do meu coração Vá morar no vento da decepção Você foi na minha vida Você foi na minha vida A pior em quina A pior em quina Você foi na minha vida A pior em quina A pior em quina Você foi na minha vida Você foi na minha vida A pior em quina Todo mundo diz Todo mundo diz o que os olhos vão ver Tá tranquilo, tá de boa E o coração não sente Então me diz Então me diz Por que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando Ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente E se ainda ontem Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De pés e mãos atadas Porque vou embora Me diz O que é que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra durar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Volta, vem me cuidar Que eu tô aqui sofrendo Morrendo, querendo Tá me escutando Eu tô te chamando Gritando o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Beber pra durar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô aqui sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz o que os olhos vão ver Que eu tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Vou embora Vou embora Me diz o que é que eu vou fazer Agora Vou morar no bar Beber pra durar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Eu tô aqui Eu tô aqui sofrendo Eu tô aqui sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Segura Segura Com o seu ratão Quando eu escrevi uma mensagem no amanhã Esse voado que te trai a verdadeira Ela se vê Que da minha compição Legou a tensão Meu Deus Que eu escrevi Cada data Conta aqui pra mim Sou louco Você vai saber do que eu me morri Eu sou louco Virando No sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando E nem é pesadelo Vai chorar agora E nem o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço Pergou Você vai me enxingar Exclusivo Ela tem um do mesmo Eu vou te trair Com a moça do espelho O que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sucesso pra se enxergar pra galera Se retartar o novo Meu povo Com o seu valor Meu Deus me deu uma mensagem no amanhã Esse voado que de praia verde Ela escreveu Toda a minha compensação E com a tensão Meu Deus Você vai saber do que eu me morri Eu sou louco Virando No sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando E nem é pesadelo Vai chorar agora E vem o texto inteiro Ela tem sua boca E vem o seu olhar Eu te conheço Agora você vai me enxergar Esse dia exclusivo Ela tem um do mesmo Amante pra ir Com a moça do espelho O que eu só te trocaria E fosse por você mesmo Por você mesmo Por você mesmo Por você mesmo Como é que foi O bem-o-orado e o bem-o-mereço Como é que foi Pegar o nosso quarto e não sentir o estilo As coisas, sei que não estão do mesmo jeito Livro na estanda, boto no judeiro A roupa, já não tomo nenhum lugar Esse sentimento lá Que é um cenário diferente, não A inagüenta Tirando de casa é fácil, né? Ficar sozinho é rico, yeah Levou o que construímos juntos Ficou com a casa, com ação de saudade Ficou tudo Fácil, né? Ficar sozinho é encomerda Que tá bom tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos, as roupas da gente Ficar sozinho é encomerda Ficar sozinho é encomerda As coisas, as coisas, as coisas não estão do mesmo lugar Livro na estanda, boto no judeiro As roupas, já não estão do mesmo lugar Se sentindo, não Que é um cenário diferente, não A inagüenta Tirando de casa é fácil, né? Mas tava em cima e o abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com a casa, com ação de saudade Ficou com a casa, com ação de saudade Foi fácil, né? Ficar sozinho é encomerda Que tá bom tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos, as roupas da gente Ficou com ação de saudade Ficar sozinho é encomerda E aí, como é que é? Levou o que construímos juntos Ficar sozinho é encomerda Ficar sozinho é encomerda E aí, como é que é? Que tá bom tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos, as roupas da gente E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Eu te amo Entre o seu e seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Que me contar que se apaixonou por outro alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo Te amo Te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Eu vou Gesichter E toda vez que você me disser oi E toda vez que você meitou E toda vez que eu vou pegar na sua mão e não poder Então só amizade esqueça E toda vez que você me dizer oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me dizer oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me dizer oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me dizer oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Eu te amo Não era pra ser, mas fui Agora não tem depois Começou tudo no oi Logo que o sol se foi Então me apaixonei no ombro Você falou posso, eu deixo Quando eu vejo a era acero Cafézinho e pão de queijo Eu te duvidava do amor Tô aprendendo a manuflor Só quero e se você for E quando eu não tem já era Caiu de para a cara Eu tinha tanto esmaço Fui pousar logo no seu abraço E quando eu não tem já era Caiu de para a cara Tinha tanto esmaço Fui pousar logo no seu abraço Não era pra ser, mas fui Agora não tem depois Começou tudo no oi Logo que o sol se pôs Já me apaixonei no beijo Você falou posso, eu deixo Quando eu vejo a era acero Cafézinho e pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a manuflor Só quero e se você for E quando eu não tem já era Caiu de para a cara Eu tinha tanto esmaço Fui pousar logo no seu abraço E quando eu não tem já era Caiu de para a cara Eu tinha tanto esmaço Fui pousar logo no seu abraço E quando eu não tem já era Caiu de para a cara Eu tinha tanto esmaço Fui pousar logo no seu abraço E quando eu não tem já era Caiu de para a cara Eu tinha tanto esmaço Fui pousar logo no seu abraço Francis Jack do Rocha Fui pousar logo no seu abraço Fui pousar logo no seu abraço Francis Jack Francis Jack do Rocha Francis Jack do Rocha Amor não tem mais volta Foi você quem quis assim Ficou com o outro em minha frente Só faz me ver mais triste assim Amor não tem mais volta Foi você quem quis assim Ficou com o outro em minha frente Só pra me ver mais triste aqui Você vacilou Com o cara que te deu o valor Você vacilou Com o cara que te deu o amor Aí depois que perde Aquele de tanto permanece Mulher só dá valor Depois que perde E por isso você me perdeu Aí depois que perde Aquele de tanto permanece Mulher só dá valor Depois que perde E por isso você me perdeu Amor não tem mais volta Foi você quem quis assim Ficou com o outro em minha frente Só pra me ver mais triste aqui Amor não tem mais volta Foi você quem quis assim Ficou com o outro em minha frente Só pra me ver mais triste aqui Você vacilou Você vacilou Com o cara que te deu o valor Você vacilou Com o cara que te deu o amor Aí depois que perde Aquele de tanto permanece Mulher só dá valor Depois que perde E por isso você me perdeu Ainda depois que perdeu Aquele de tanto permanece Mulher só dá valor Depois que perdeu E por isso você me perdeu Setiaia Corada elevator Àquele deentre acampão Para mim Grande Atos Atos Transcrição e Legendas Pedro Negri